Eu parei, parei pra me expirar um pouco e não desisti, mas mesmo assim, porque não parava agora. Meu coração entrou na letra, ficou no exato, eu sinto o medo que me aperta e me deixa assustar. Por mim, eu já me amei, 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 amei. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Que ele não quer viver gostado. É difícil, cansativo, mas ele tá lá amado. Me enviando com o recuço, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer alcançar. Por mim, eu já deveria ser vencido, mas ele é você que vai chegar, grande amor. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Por causa de Jesus, que sempre me conduz. Eu sei que eu quero parar, porque quando eu não me contas, ele vai me ajudar. Oh, 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 oh. Mas toda vez, toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Que ele não quer viver gostado. É difícil, cansativo, mas ele tá lá amado. E ele não quer ficar, porque todos que eu não me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer alcançar. É pra mim, eu já deveria ser vencido, mas ele é você que vai chegar. E vai porque você chegou a me desistir E vai porque você chegou a me desistir E eu te disse que é que Eu não vou acabar com a lei Eu não vou acabar com a lei Abre a palavra de Jesus Que sempre me conduz Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já te esqueci Duvido Só parece que é o fim E vai morrer O desespero está na compra Do seu coração Mas eu não perdi não Mas eu não perdi não Mas eu não perdi não Mas eu não perdi Mas eu não perdi Mas eu não perdi não 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 A tua história eu já te esqueci E eu não perdi não Mas eu não perdi não Mas eu não perdi não Eu não perdi não Eu não perdi não Eu não perdi não Eu não perdi o controle não Não perdi o controle não Amém.